Olha só, o Campeonato Brasileiro está agora a uma rodada do fim. Os jogos desse final de semana pouco alteraram a tabela de classificação dos grandes paulistas. Então agora é hora de falar de esportes aqui no J Mais ABC. A 37ª rodada do campeonato começou no sábado e só terminará daqui a pouco com a partida entre Palmeiras e Botafogo no estádio do Allianz Parque. No domingo, Santos e São Paulo venceram duas partidas de virada. Já o Corinthians apenas empatou com o Atlético Mineiro dentro de casa. Vamos ver como foi? Olhe no telão. O Corinthians entrou em campo no domingo apenas para comemorar o título brasileiro, em jogo que marcou a entrega da taça. Mesmo assim, o Alvinegro empatou por 2x2 com o Atlético Mineiro. No mesmo horário, São Paulo foi até o Couto Pereira, no Paraná, e arrancou a virada da equipe do Curitiba. O mesmo aconteceu com o Santos, que visitou o Flamengo e acabou vencendo de virada. Daqui a alguns minutos, o Palmeiras terá seu penúltimo compromisso da temporada, recebendo o Botafogo dentro de casa. Tá certo. E após mais de uma semana esperando o Corinthians, finalmente recebeu a taça de campeão brasileiro da Confederação Brasileira de Futebol. A festa só não foi maior porque o time paulista empatou com o Atlético Mineiro por 2x2. A partida também marcou algumas despedidas. Vamos ver os gols desse jogo? No sábado, a torcida corintiana fez outra enorme festa dentro da arena. Milhares de torcedores invadiram o gramado para ficar perto dos jogadores. E de acordo com a organização do estádio, mais de 15 mil pessoas estavam presentes. O jogo da festa do Brasileirão começou com o visitante querendo colocar água no chope do Corinthians. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o venezuelano Otero marcou um golaço de faltas, sem chances para o goleiro. Também de falta, o Meia Jadson empatou a partida aos 35 minutos jogados. E na etapa complementar, Marquinhos Gabriel tentou animar a festa mais uma vez, marcando outro golaço Itaquera. Só que seis minutos mais tarde, o centroavante Fred aproveitou a bobeira da defesa corintiana e empatou a partida. Final, Corinthians 2, Atlético também 2. Após a partida, o goleiro Cássio levantou a taça, fazendo alegria da torcida presente no estádio. Esse jogo também marcou a despedida do garoto Guilherme Arana. E sem grandes pretensões no brasileiro, o São Paulo visitou nesse domingo o Curitiba e venceu de virada. Vamos ver como foram os gols? A equipe paranaense saiu na frente ainda no primeiro tempo, com um pênalti polêmico marcado pelo árbitro auxiliar Heleno Gonzalez. Coube ao goleiro Wilson bater a penalidade, fazendo 1x0 para o Curitiba. O São Paulo só empatou no segundo tempo, com o garoto Éder Militão cabeceando após cobrança de escanteio. A virada veio aos 26 minutos do segundo tempo, com gol contra de Matheus Galdezani. A equipe paulista ainda nutre chances de se classificar para Libertadores da América de 2018. E o Santos bateu o Flamengo no Nino do Urubu e se classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos ver como foi. Aos seis minutos do primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com o gol do garoto Lucas Paquetá, de cabeça. Quatro minutos depois, o goleiro Muralha vacilou, perdeu a bola para Ricardo Oliveira, que tocou para Bruno Henrique para empatar o marcador. O gol da vitória Santista só veio a sair aos 28 minutos do segundo tempo, com o gol do outro garoto, Arthur Gomes, em mais uma falha de Alex Muralha. Placar final, Santos 2, Flamengo 1. É, a vida não está fácil para o Muralha não, viu? E daqui a pouco o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Botafogo. A partida será realizada no estádio do Allianz Parque, em São Paulo. Em caso de vitória, a equipe paulista pulará para a segunda colocação do brasileiro. Olha só, vai ser uma boa, né? Faltando apenas uma rodada para o final do campeonato, que tivemos nesse final de semana, algumas outras definições na tabela. Vamos ver como é que ficou, então, a tabela de classificação geral aqui do campeonato brasileiro? Vamos lá. O Corinthians continua líder com 72 pontos, líder absoluto. Em segundo, o Grêmio com 62. Os paulistas têm o Santos em terceiro com 62. O Palmeiras, como nós já falamos, ainda não jogou, pode conseguir mais três pontos. E pularia, então, para a segunda colocação. O Palmeiras está em quarto lugar. O São Paulo está lá em décimo segundo lugar, com 49 pontos. E a Ponte Preta, infelizmente, foi para a segunda divisão. Está em penúltimo lugar, com apenas 39 pontos. Está aí. Então, daqui a pouco, nós teremos o jogo do Palmeiras, tá? Contra o Botafogo no Allianz Parque. E se realmente ele conseguir a vitória, ele será o segundo colocado. Está bom? Está aí as nossas notícias do esporte.